Olá, meu nome é Thiago Campos e nos próximos minutos eu vou falar pra você sobre revitalizar o organismo. Você já ouviu falar que de repente é possível, você que tem diabetes do tipo 2 ou colesterol, retenção de líquido, má circulação do sangue, você já parou pra pensar se é possível conseguir controlar essas anomalias do seu organismo de uma forma natural e simples, sem precisar ficar refém de remédios e de indústria farmacêutica e tendo que pagar aquela conta gigantesca de remédios todos os meses. Veja, o que eu tenho pra mostrar pra vocês é algo exclusivo, é algo extraordinário, é uma inovação tecnológica e isso vem através de um conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo todo. Então antes de eu falar com propriedade e com bastante detalhes de como você pode conseguir fazer isso, conquistar isso na sua vida, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e como que eu cheguei nessas informações. Bom, eu tenho 42 anos, meu nome é Thiago Campos, eu sou engenheiro mecatrônico, eu me formei em 2002, sei um MBA na FGV, trabalho e estudo desde os meus 14 anos e a questão central é uma forma de buscar a vitalidade através da alimentação, porque eu acredito que a prevenção seja o caminho. Depois que você ficou doente, não tem jeito, você tem que tomar remédio, sem dúvida. E eu não tenho nada contra médico, mas eu particularmente acho que a prevenção é a melhor solução pra você não ficar doente. Então por conta disso eu comecei a estudar e comecei a correr atrás de formas de você manter a vitalidade, se alimentando bem, fazendo exercícios, buscando ser mais saudável. E isso aconteceu principalmente depois que eu fiz 40, aí começaram umas dores diferentes, começaram alguns sintomas que eu não sentia antes e começou a cair a ficha aqui na minha família. Na minha família tem vários históricos de doenças, diabetes, hipertensão, Alzheimer e eu comecei a ficar um pouco com medo da minha velhice. Eu tenho vontade de ter uma velhice saudável. Então vamos dizer assim que eu comecei já a plantar isso, de certa forma. E eu não sou pai ainda. Eu sou casado, mas eu não tenho filhos. Então quando eu tiver meus filhos, eu vou ser um pai mais velho. Então eu tenho que estar bem. Eu não quero morrer cedo pro meu filho. Eu perdi meu avô quando eu tinha uns 20 anos. Perdi meu pai quando eu tinha uns 28. Meu pai faleceu super novo, 54 anos. Então eu acho que é por aí. É se prevenir. Acho que a prevenção é o melhor remédio. E eu não gosto de tomar remédio, pra falar a verdade. Eu não tenho interesse nenhum em ficar tomando remédio o resto da minha vida de algum sintoma, de algum problema que eu tenha. Então eu já tô me cuidando e por conta disso eu comecei a estudar e cheguei em várias conclusões. Que inclusive eu poderia, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter ajudado meu pai e meu avô. Mas eu tô ajudando outras pessoas. E espero que com esse vídeo e com isso que eu consegui reunir de informações, eu ajude muito mais pessoas. É isso aí. Bom pessoal, a questão central aqui é que além de você poder se manter saudável de uma forma fácil e que dê pra colocar na sua rotina diária, é de repente você conseguir fazer isso também com quem você ama realmente. como seu pai, sua mãe, seu avô. Eu não consegui nem ter a chance de ajudar meu pai nem meu avô. Mas estou conseguindo com esse método ajudar minha mãe, por exemplo. Não foi nada fácil chegar até aqui hoje e te contar tudo isso e sobre todas as informações valiosas que você vai ter acesso daqui a pouco. Durante a nossa vida somos ensinados sobre diversas coisas. Menos sobre como se alimentar direito ou sobre quais os efeitos reais que determinados alimentos causam em nosso corpo. Se você se identificou com alguma das situações da minha história, tem vontade de fazer alguma coisa pra mudar uma situação, pelo menos tentar, né? Mas se sente perdido. Sabe que isso não é culpa sua. Eu também já passei por isso. Sei que você tenta e normalmente dá o seu melhor pra conquistar os seus objetivos, tentando viver bem com o seu organismo e tentando obter vitalidade. Por conta disso, vou compartilhar com você agora os três erros fatais que cometi e que se você souber evitar, você vai diminuir os sintomas dos males que mencionei anteriormente, dentre muitos outros e vai recuperar a sua vitalidade do seu organismo de maneira 100% natural. Então pessoal, eu vou falar um pouco agora mais precisamente das características e por que é tão relevante você se manter hidratado, beber uma água que não seja ácida e, enfim, liberar resíduos ácidos. É assim, ó. Se o nosso corpo é formado em média por 70% de água e dois terços dessa água está dentro das células, A água que você bebe, ela é extremamente relevante para todos os seus processos internos, para que o seu organismo funcione bem. Veja, uma água boa, ela tem cinco propriedades que juntas formam o verdadeiro elixir da juventude, enfim, do que você quiser chamar. Porque ela simplesmente fornece para o nosso corpo exatamente o que ele precisa para funcionar bem. Então uma água que é antioxidante, é alcalina, é microcluster, ou seja, as moléculas de água dessa água são hexagonais, hexagonal perfeita. Portanto, ela vai ter uma hidratação a nível celular muito boa, porque ela vai ter uma tensão superficial baixa. Ela sendo com boa condutividade elétrica e sendo pura, são as cinco características específicas de uma água medicinal. O doutor Otto Warburg, pesquisador científico, ganhou em 1931 o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele conseguiu comprovar que um organismo ácido está muito mais propenso a desenvolver doenças, dentre elas câncer, porque a acidez expulsa o oxigênio das células. A alcalinidade, quando você se alcaliniza, a alcalinidade por si só atrai mais oxigênio para dentro das células. E as células, a base de todos os processos metabólicos que o nosso corpo desempenha, tais como manter a temperatura em 36 graus Celsius, manter o pH do sangue entre 7.35 e 7.45, dentre outros processos metabólicos, da respiração e tudo mais, todos esses processos metabólicos precisam de oxigênio e sais minerais alcalinos. Então, se você não fornece os sais minerais alcalinos através da sua alimentação, ele vai tirar de qualquer lugar, porque ele não está nem aí para você, na verdade. Se você tem maus hábitos alimentares, para ele tudo bem, porque ele tem que realizar esse processo metabólico, porque a prioridade dele é te manter vivo. E para te manter vivo e com saúde, você tem que estar com o pH sanguíneo a 7.4. À medida que você abaixa esse pH, você começa a adoecer. Depois de certa idade, depois dos 40, na verdade, você não tem mais reservas de sais minerais no organismo. Então, o que o organismo faz para te manter saudável e te manter vivo? Primeiro que ele vai gastar mais energia para te manter saudável, porque ele tem que ficar buscando o tempo todo sais minerais de algum lugar. Que lugar? Coração, articulações, olhos, todos esses órgãos, as articulações principalmente, o músculo do coração, os olhos, os ossos, os dentes, essas partes do corpo são ricas em sais minerais. Então, o organismo começa a retirar dessas partes sais minerais alcalinos para poder desempenhar a sua função, a sua função primordial, a sua função vital, que é manter o pH do sangue alcalino entre 7.35 e 7.45. A outra questão é que nos dias de hoje, com o estresse do trabalho, também poluição, tabagismo, álcool, agrotóxicos e pesticidas, dentre outras, esses agentes externos, eles geram uma produção a mais de radicais livres. Os radicais livres são moléculas de oxigênio desestabilizadas, que perderam um elétron na sua última camada. Eles são resultado do processo metabólico, que acontece dentro das células, mais precisamente nas mitocôndrias, onde, juntando, fazendo a reação química entre os nutrientes dos alimentos que a gente ingere, mais oxigênio, isso dentro das mitocôndrias é transformado em energia. E o resultado dessa reação química é um radical livre, uma molécula de oxigênio desestabilizada. Ou seja, faltando um elétron na última camada. Esse radical livre, ele na verdade, como assim, a gente produz algo que nos destrói internamente? Não, não é bem assim. Vamos devagar. É o seguinte, o radical livre, ele, em primeira instância, ele é o batalhão de defesa que auxilia o nosso sistema imunológico a nos proteger. Bactérias, vírus, germes, enfim, todo tipo de intruso que entra no nosso organismo. O problema não é o radical livre em si, o problema é o excesso deles. O excesso de radicais livres gera o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é o que acelera o envelhecimento das células. Porque, na verdade, os radicais livres, quando eles são produzidos, eles já, como eles estão desestabilizados, eles procuram reagir com qualquer outra molécula que estiver próximo deles. Então, eles começam a destruir as próprias células. Eles causam a peroxidação da membrana celular, que é como se ele começasse a corroer as paredes das células. E isso gera diversos problemas, porque o que não pode comunicar de um lado para o outro, começa a se comunicar e aí você começa a ter um desbalanço. E as células começam a trabalhar de forma inadequada. Esse problema se agrava quando você tem o estresse oxidativo. Na verdade, as moléculas de oxigênio desestabilizadas, ou seja, os radicais livres, são verdadeiros zumbis moleculares. É, Walking Dead celular. Por quê? Porque eles vão simplesmente reagir com qualquer coisa. E essa qualquer coisa também vai perder esse elétron, porque ele roubou. E aí começa uma reação em cadeia, você está entendendo? E essa reação em cadeia é que causa o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo acelera o envelhecimento. E aí é que temos o envelhecimento precoce. E aí é que começam os problemas à medida que a gente vai envelhecendo. Porque você sabe, criança é alcalina, idoso é ácido. À medida que a gente envelhece, os resíduos ácidos produzidos desde a infância, porém, quando a gente é mais novo, a gente se regenera mais fácil. Ou seja, quando a gente começa a envelhecer, as células já não têm o mesmo poder de regeneração de antes. Então, a oxidação aumenta, e o aumento da oxidação gera mais envelhecimento. E aí vira um ciclo vicioso. E você começa a realmente cada vez envelhecer mais rápido por conta dos resíduos ácidos que geram oxidação. A produção de resíduos ácidos no nosso organismo é a parcela que o nosso organismo paga para se manter vivo. Porque ele precisa produzir, ele precisa fazer funcionar os processos metabólicos para que a gente consiga efetuar todas as nossas funções orgânicas. Então, os resíduos ácidos é algo inevitável para o nosso corpo. A gente vai gerar sempre. Então, qual que é a sacada? O que interessa nisso tudo é que, mesmo você tendo uma alimentação saudável, se é que vai ser saudável mesmo, porque por mais legumes e frutas que você coma, se você não tem uma horta em casa, ou se você não tem a garantia que esse produto que você comprou é orgânico, você está ingerindo pesticida e agrotóxico. E agrotóxico é tóxico. Essa toxicidade gera radicais livres, porque os radicais livres servem para nos proteger. Só que o excesso de radicais livres gera oxidação. Enfim, é um pouco mais isso. Eu estou detalhando direitinho no livro que eu escrevi e que eu acho que você deve ler. Uma água microcluster quer dizer que ela tem altíssimo poder de hidratação. Se essa água tiver esse poder de hidratação, ela vai conseguir levar a antioxidação e a alcalinidade para dentro das células. Ou seja, a desidratação se inicia a partir das células. Se uma água não tem riqueza de sais minerais, ela não vai ter boa condutividade elétrica. Se ela não tiver boa condutividade elétrica, e se o nosso cérebro é 89% formado por água, você está entendendo? As sinapses cerebrais se tornam deficientes ao longo do tempo. Tem problema de memória. A desidratação também é um agravante para você desenvolver Alzheimer. Também é um agravante para você desenvolver depressão. Também é um agravante para você diminuir os seus reflexos. Se você não tem uma água boa percorrendo o seu corpo, já que você troca a água do seu corpo por completo a cada 15 dias, e todos os dias você elimina de 2 a 2,3 litros de água por dia, se você não repõe essa água, e não é com suco, não é com café, não é com refrigerante, muito menos, você vai estar fazendo com que o teu organismo, aos poucos, vá se degradando cada vez mais. E esse é um fato que pouca gente conhece. Você, além de ter uma boa alimentação, além de você exercitar o seu corpo, se você toma uma água rica em sais minerais alcalinos, antioxidante, microcluster, boa condutividade elétrica e pura, você está fornecendo ao seu organismo nada mais, nada menos do que todos os nutrientes necessários para que ele funcione bem. E se ele funcionar bem, ele não tem por que ficar doente. Nós temos uma tensão elétrica que percorre o nosso organismo. Essa tensão elétrica, quando o sangue está no pH de 7,4, ela é equivalente a menos 20 milivolts. Então, quando você tem uma baixa no pH, essa tensão elétrica também abaixa. E essa tensão elétrica baixa faz com que as células trabalhem menos. É por isso que a tua imunidade cai. Bom, é isso. No meu livro digital Os 5 Segredos de uma Água Antioxidante, você vai aprender a 1. De forma definitiva, você vai entender os mecanismos envolvidos no seu metabolismo, pois vamos abordar a causa raiz dos seus problemas de uma forma simples e fácil de entender. 2. Você vai de uma vez por todas saber por que o seu corpo parou de funcionar de forma correta e como fazer para reverter isso. 3. Você vai de forma simples e fácil saber onde estão os segredos que ninguém jamais revelou sobre os problemas que você enfrenta no dia a dia com a falta de vitalidade no seu organismo. Além deste método, criei outros 3 livros digitais, complementares, e vou falar um pouco mais deles com você agora. Nesses 3 livros incluem métodos criados por mim. Alguns deles são baseados em pesquisas também. Nas áreas de nutrição, fitoterapia, medicina oriental e Ayurveda. Sendo que um destes livros eu tive o imenso prazer de obter, em parceria com a dupla sensacional, a nutricionista Silvana Esgarbossa e o chefe Sérgio do Gio Gastronomia Inteligente. 15 receitas exclusivas. Então vamos lá. No primeiro livro complementar nós teremos 1. Chás de plantas medicinais do Brasil. Você vai ter acesso às receitas que sua bisavó fazia e cuidava de todos os netos e filhos de uma forma natural e no melhor estilo vintage. Utilizando o poder da natureza brasileira tão cobiçada por todos os outros povos do mundo. No livro 2. Nossa rotina. Você vai ter acesso ao que fazemos diariamente aqui em casa. Comprovadamente funciona. Desde aprendizagem de hábitos simples e saudáveis na sua alimentação até uma forma fácil de se exercitar e que pode ser feito na sua sala com duração de no máximo 15 minutos por dia. No livro 3 nós teremos as receitas funcionais. Você vai simplesmente se deliciar com as receitas cedidas generosamente pelo Gio Chefe de Cozinha que supervisionado pela nutricionista Silvana Esgarbossa mostra que é possível se comer bem com pratos fáceis de fazer e com requintes de Chefe de Cozinha. Para aderir e ter acesso ao meu livro digital mais todos os livros bônus você vai precisar investir apenas R$ 237. Na verdade só os bônus já valeriam todo o investimento pela transformação que esses materiais vão proporcionar a você. Ou seja, você terá acesso ao livro 5 Segredos de uma Água Antioxidante mais os 3 livros complementares por um valor diferenciado na compra deste combo. Porém, tem uma notícia ainda melhor. Como estou em lançamento destes livros eu preparei algo sensacional para as primeiras 100 pessoas que aderirem ao pacote. Completo. Lógico. Por apenas R$ 10 de R$ 7,99 esse combo é todo seu. O quê? Como assim? Isso mesmo. 10 vezes de R$ 7,99 você leva este combo. Se você fizer as contas vai dar por volta de R$ 27 centavos por dia. Ô louco. É muito menos do que você gasta com os remédios que você usa atualmente ou precisaria gastar se ficasse doente. Porque tem gente que quer ter resultado sem plantar. Você não investe porque não tem dinheiro ou não tem dinheiro porque não investe? Então aproveite essa chance e compre agora clicando no botão aqui abaixo. Clique no botão comprar aqui abaixo para garantir a sua cópia digital neste exato momento. Tudo isso porque você merece o melhor conhecimento do mundo. Mas corra já porque só tenho 100 com este valor de lançamento. Ou seja se você clicar e ainda estiver no preço promocional corre lá e confirme a sua compra e o pagamento que pode ser a sua última chance. Se você ainda tem alguma dúvida se você ainda tem alguma dúvida que você deve comprar esse livro digital mas todos os complementares que você receberá gratuitamente te ofereço uma garantia incondicional de 7 dias para eu devolver o seu dinheiro. Se você não gostar do conteúdo por qualquer motivo se não gostar do meu sotaque porta não gostar do meu perfume ou não gostou de nada que leu você tem até 7 dias a partir da data de compra para solicitar o seu dinheiro de volta. É só me mandar um e-mail e eu devolvo o dinheiro. Simples assim sem enrolação. E prometo que não vou ficar chateado com você. Ou seja o risco é todo meu. Eu faço isso porque realmente acredito que esse material pode ajudar você a alcançar a vitalidade pois vivi os maiores desafios na prática até conquistar a minha. Comprando agora você terá acesso aos livros digitais que serão enviados ao seu e-mail para download. Nesse momento você tem duas opções não faz nada e continua na sua sendo refém das suas próprias dores ou você toma uma atitude de compra agora esse combo de livros que vão te apoiar e te despertar para uma nova realidade. Clique aqui no botão de comprar e adquira agora mesmo os seus 4 livros digitais por apenas 10 de R$ 7,99. Espero que você tome a decisão correta priorizando a sua saúde. Nos vemos em breve. Até mais.